Calçadinhas Calçadinhas Luz a combate Calçadinhas Corujão na TV Clã de linhas Sou imortal Apague as luzes Apague as luzes Flash você Minha bolsa na mão Um rolê Você já no portal Das frases Ou madrugada Apague as luzes Então me deixa ver Eu sei que entendi você Se dá-te Tinta a pé Só deixa ser do céu Apague as luzes Apague as luzes Escontra as luzes Escontra as luzes Trilhe o seu Pague as luzes Pague as luzes Escontra as luzes Palha as luzes Apague as luzes Escontra as luzes Escontra as luzes Trilhe o seu Sede, amor, esboza o núcleo Aqui vindo, a chuva vai rolar Me beijou, deixa esquentar Apague as luzes, apague as luzes Se chover, a gente fica no pé Vem, vem, vão ver a dose Amanhecer é genial Apague as luzes Então me deixe, amei Pois que tem de você Se dá-te de papel Só beija seus, o seu Apague as luzes, apague as luzes Escolhe as luzes, apague as luzes Criam luzes, apague as luzes Apague as luzes, apague as luzes Apague as luzes, apague as luzes Escolhe as luzes, apague as luzes Criam luzes, apague frio e luzes Ele tem o lugar Ele tem o lugar